Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez, mais um quadro DM Responde. Nesse quadro eu vou responder a seguinte pergunta, Diogo, quanto eu preciso investir no meu negócio de marketing de afiliados? Eu recebo diversas perguntas como essa, e dentro dessa pergunta as pessoas me questionam qual o melhor negócio para se investir, e eu sempre indico o negócio de marketing de afiliados? A principal justificativa seria que você não precisa investir inicialmente, então se você não tem nenhum capital de investimento, você pode iniciar com marketing de afiliados, porque você utiliza plataformas gratuitas que a maioria das pessoas utilizam, Youtube, Facebook e Instagram. Essas são as principais plataformas que você pode estar utilizando de uma forma gratuita mesmo, sem nenhum custo, e assim você já começar a trabalhar como afiliado. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, para quem quer começar a trabalhar com negócios, tem que entender que todo negócio é necessário ter um investimento. Inicialmente o marketing de afiliados realmente não precisa de nenhum investimento, só que para você escalar o seu negócio, você precisa sim investir dinheiro, então futuramente quando você tiver resultados, tiver dinheiro entrando mesmo, através do seu marketing de afiliados, você possa estar investindo no seu negócio, através de Facebook Ads, através de plataformas, plataformas, templates, blogs, e assim você podendo escalar cada vez mais o seu negócio. Então, não vou falar que você tem que começar de forma gratuita, e sempre vai continuar de uma forma gratuita. Pelo contrário, se você começar de uma forma gratuita, e você continuar trabalhando de uma forma gratuita, você não vai ter esse poder de escala. Então, inicialmente você começa gratuitamente, e depois você começa a investir dinheiro no seu negócio. Como falado anteriormente, você pode estar investindo nas três plataformas, que é uma forma gratuita. No YouTube, você pode criar canais referente a um nicho, ou seja, você cria um canal referente a um nicho de saúde, por exemplo, e ali dentro você coloca vídeos referente ao produto que você está promovendo. Se você fala sobre um produto, por exemplo, o Dieta 21 Dias, que muitos dos afiliados começaram a promover ele, é um produto muito bom, a página de vendas dele é muito ótima também para poder promover ele, e assim você vai criar um canal no YouTube falando sobre emagrecimento, dieta, e para quem quer emagrecer através dessa Dieta 21 Dias. Então você cria conteúdo de qualidade, passa algumas informações para ela, como ela pode estar emagrecendo, e depois você faz uma CTA. Ou seja, você chama a pessoa a clicar no link abaixo, que é o seu link de afiliados. E assim você vai acabar criando uma plataforma, no qual seja automatizada, que você vende praticamente de uma forma automática, e gratuitamente para você. E assim você vai acabar vendendo como afiliado. A segunda forma é o Instagram. No Instagram você pode estar criando um perfil, e assim você colocando imagens referente ao nicho que você está trabalhando. Vamos dizer, Dieta 21 Dias. Você coloca imagens como, por exemplo, imagens motivacionais, imagens de comida, como ela pode estar fazendo um preparo rápido de uma coisa, porque pode também colocar vídeos lá. E depois, no seu próprio perfil, você coloca o link de afiliado, e assim você faz uma CTA também nas suas imagens, e também nos seus vídeos que você colocar no Instagram. Dessa forma ela vai entrar no seu perfil, vai ver o seu link de afiliado, vai clicar e vai acabar comprando o produto. Então é dessa forma que você faz através do Instagram. A fanpage, você pode estar vinculando ela com o Instagram. Cada imagem, ou cada vídeo que você postar no seu perfil do Instagram, você vai estar colocando também, da mesma forma, lá na sua página do Facebook. Então, ao mesmo tempo, as pessoas que gostam de Instagram, algumas também gostam de Facebook. Então ela vai escolher a página de Facebook para estar vendo os seus artigos que você postar lá, ou até mesmo os vídeos que você postar. As próprias imagens do Instagram vão ser postadas na página de Facebook também, então elas vão estar vinculadas. Só que, a diferença no Facebook, que é a sua página, você pode criar conteúdos, artigos mesmo, explicando para ela como ela fazer uma receita, e assim ela ter sucesso no emagrecimento. E assim você coloca o seu link de afiliado, Dieta 21 Dias. E assim você vai acabar vendendo o produto, porque você vai criar autoridade nessa página, e muitas pessoas vão confiar em cada postagem que você fizer. Então é assim que você vende através das fanpages no Facebook. Bom, isso aqui foi mais um quadro, DM Responde. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, para estar ajudando o meu canal. Se você gostou, realmente, se inscreva no meu canal, para você estar acompanhando dicas como essa. Perguntas que eu estarei respondendo aqui no meu canal. Se você gostou, através do like, eu vou saber quantas pessoas estão gostando desse quadro. E assim eu poderei fazer mais vídeos como esse. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe ele com outras pessoas. Mas também, deixe o seu comentário ou a sua pergunta. Então ficamos por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus